Quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo Capítulo 47 Então José foi dar a notícia ao rei O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã E estão na região de Gozem Com suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem Depois levou cinco dos seus irmãos e os apresentou ao rei O rei perguntou Qual é o trabalho de vocês? Senhor, nós somos criadores de ovelhas como foram os nossos antepassados Viemos morar neste país porque na terra de Canaã Não há pastos para os animais E a fome lá está terrível Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozem O rei disse a José Agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você A terra do Egito está às ordens deles Dê a eles a região de Gozem Que é a melhor do país Para que fiquem morando lá E se na sua opinião houver entre eles homens capazes Ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado Depois José levou Jacó, o seu pai E o apresentou ao rei Jacó deu a sua bênção ao rei E o rei perguntou Qual é a sua idade? Já estou uns 130 anos de idade E sempre tenho andado de um lado para o outro A minha vida tem passado rapidamente E muitos anos foram difíceis E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados Que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive Jacó deu a sua bênção ao rei E foi embora E José deu ao pai e aos irmãos Terras na melhor região do Egito Perto da cidade de Ramsés Como o rei havia ordenado Essas terras se tornaram propriedade deles E eles ficaram morando ali José dava mantimentos ao pai E aos irmãos e aos parentes Conforme as necessidades de cada família Não havia alimento em lugar nenhum E a fome aumentava cada vez mais Os moradores do Egito e de Canaã Ficaram fracos de tanto passar fome O povo comprava mantimentos E José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã Os egípcios foram falar com José Por favor Nos dê comida Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou Se vocês não têm mais dinheiro Tragam o seu gato Que eu trocarei por mantimento Os egípcios levaram a José Cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos E em troca Ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano O ano passou E no ano seguinte foram dizer a José Senhor Não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou E que os nossos animais agora são seus Não temos mais nada para entregar A não ser os nossos corpos e as nossas terras Não deixe a gente morrer Cumpre a nós, Senhor E as nossas terras em troca de alimentos Seremos escravos do rei E ele será dono das nossas terras Dê-nos mantimento para que possamos viver E também sementes para plantarmos E assim a terra não se tornará um deserto Então José comprou todas as terras do Egito para o rei Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras Pois a fome era terrível Assim a terra ficou sendo do rei E José fez dos egípcios escravos no país inteiro José só não comprou as terras dos sacerdotes Eles não tiveram de vendê-las Pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos E assim eles tinham o que comer Então José disse ao povo Agora vocês e as suas terras são do rei Pois eu os comprei para ele Peguem aqui sementes para semearem nos campos Do que colherem Tenham a quinta parte ao rei Usem as outras quatro partes para semear E para alimentar vocês, os seus filhos E as pessoas que moram com vocês Eles responderam O senhor salvou a nossa vida E tem sido bom para nós Seremos escravos do rei Assim José fez uma lei que existe até hoje A lei é a seguinte Em todo o Egito a quinta parte das colheitas pertence ao rei Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei Os israelitas ficaram vivendo no Egito Na região de Gozem Onde compraram terras e tiveram muitos filhos Jacó viveu 17 anos no Egito Chegando a idade de 147 anos Quando sentiu que ia morrer Jacó mandou chamar o seu filho José E disse Se lhe posso pedir um favor Põe a mão por baixo da minha coxa E jure que será fiel e honesto comigo Nisto que vou pedir Não me sepulte no Egito Quando eu morrer Tire o meu corpo do Egito E me coloque na sepultura dos meus antepassados A fim de que eu descanse com eles Eu farei o que o senhor está pedindo Então jure José jurou E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama E orou E aí 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 Faz meu coração arder de novo